Oi povo de Deus, aqui é o seu amigo Daniel Braza Viva, amém? Eu quero fazer um convite pra você, pra no dia 3, 4 e 5 de outubro, né? Vamos estar aí na cidade de Turilândia, Maranhão, amém? Onde nós vamos estar fazendo a programação da campanha Deus Proverá na Sua Vida, amém? Vamos estar lá junto e misturado, viu? Vamos estar batendo forte com as revelações divinas vindo do trono, as curas divinas, tá entendendo? A cirurgia, Aramandaca, Solbiadevasébia, com a cirurgia espiritual de Deus, amém? Povo de Deus, eu quero dizer pra vocês, nesta manhã, não perca, vai ser muito forte, amém? Vamos estar lá descendo mesmo com tudo, viu? Muitas bênçãos o Senhor vai fazer, muitas bênçãos o Senhor vai entregar, lá naquele lugar, amém? Vai ficar impactado o lugar de Turilândia, Maranhão, a igreja pentecostal, amém? Vai ficar impactada com o poder de Deus, não perca, vai ser muito forte, durante 3 dias Nós vamos estar lá marcando a presença, amém? Conta com a sua presença, não perca, vai e leva a sua caravão, em nome de Jesus Deus tem uma bênção pra você E eu vou levar aqui um pedaço de um hino, a qual o Senhor mandou Minhas mãos, não são mais minhas, são tuas, Senhor Em tuas mãos, eu as entrego, como instrumentos de amor Use minhas mãos pra abençoar alguém Que precisa de um milagre, se você precisa de um milagre, vá lá, não perca, amém? Conta com a sua presença